Quem mora em cidade, zona urbana, quer ter asfalto na porta de casa. É um benefício essencial. Onde eu tô agora é o setor Rosa dos Ventos. O local já tem mais ou menos 40 anos. Só que de uns 8 anos pra cá, cresceu bastante. O número de casas aumentou muito. O pessoal veio confiando na infraestrutura. Mas aí passam-se os anos e o asfalto, por exemplo, como a gente vê, não chega. Não chegou. Com as ruas, isso aqui, principalmente quando chove, vira passagem de água. E fica da forma que a gente tá vendo agora. Cascalho, pedra, buraco. A criançada aqui, por exemplo, vem cá, David. Ó, pra brincar, na verdade brinca de bicicróis. Ali é aventura. O pessoal não queria tá passando por essa aventura, não. Olha aqui, ó, pra chegar no povo, ó, tem que pular buraco. Como é que é, Débora? Como é que é esse problema aqui? Quando que você veio pra cá? Cinco anos. Tem cinco anos que você mora no setor? Cinco anos. E cinco anos que o pessoal fala de asfalto? Como é que é? Promete asfalto e não vem nada, só vem buraqueira. Só buraqueira abrindo aqui com chuva, o buraco só vai aumentando. No tempo de seca, é a poeira? É a poeira. A casa não para, limpa. Tempo de chuva, barreira. Quando a gente mudou pra cá, prometeram o asfalto de imediato, né? Mas se passaram cinco anos, até hoje, nada. Nada? Nada. Tem perspectiva de ter asfalto? Esse ano não, né? Só, talvez, quem sabe, o ano que vem. É, pessoal, dureza pro pessoal aqui no Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia, chegar em casa. Aqui, por exemplo, ó, é intransitável essa rua. Aqui dá pra passar a pé. E mesmo assim tem que passar com cuidado. Porque, por exemplo, a noite, se for passar por aqui, o risco de cair num buraco desse aqui, torcer o pé, é grande. De moto, então, aí que é complicado mesmo. O pessoal tem sofrido aqui com a falta do asfalto. E não é de hoje. Há quanto tempo você mora aqui? Eu moro aqui há três anos. E esses três anos aí, vocês vêm lutando por isso aí? Há três anos a gente vem lutando pelo asfalto. Todo ano eles falam que vai vir, vai vir. E o vai vir é isso aqui, é buraco. Como é que é pra chegar em casa? A minha casa é uma das mais prejudicadas, né? Porque eu fico em frente à buraqueira. É super ruim. Eu tenho que fazer altas manobras pra entrar dentro da minha casa. E quando o meu carro não bate nesses buracos, porque é o tamanho do espaço. Já teve carro aqui que estragou? Sim, o carro da minha cunhada, semana passada, no sábado, caiu num desses buracos. E danificou um pouquinho. Vocês pra chegar em casa, como é que faz? Dá a volta? Não, eu, quando eu venho do trabalho, eu vou beirando aqui a lateral da minha casa. E quase que tenho que entrar por dentro ali daquela lixeira. Eu pedi pro André Almeida mostrar. Você vem ali, pelo início da rua? Isso. Aí vem? Isso. Aqui no cantinho? No cantinho. Pã! Exatamente. Porque daqui já tem esse buracinho. Porque aqui, por exemplo, se passar com a roda aqui, o cartom já era. Já fica. Pessoal, tá achando o quê? Aqui também é aventura. Então vamos lá para o rali de motocross rosa dos ventos. A Zayane vai sair ali na motela. Todo dia ela sai de casa. E aí, olha só, tem que fazer aventura. Vai com cuidado, vai com cuidado. Ó, e aí vai, ó, opa, vai devagar. Se não for com atenção e com jeitinho pelos espaços saindo fora dos buracos, nos locais onde a água corre, dá pra ir devagar, olha lá, ó. Porque se for rápido aqui, se for brincar de ir rápido, a moto dá o tombo. Ó. E lá vem ela voltando. Lá vem a Zayane. Ó, vai subindo. Ela resolveu ir pelo lado que ela veio, ó, porque se ela fosse de lá é mais complicado pra atravessar. Aqui no Rosa 200, a meninada gosta de brincar nas ruas. Se é que dá pra chamar de rua. E aí, quando a criançada fala, a gente ouve, porque criança é sincera. Yasmin, o que vocês queriam hoje aqui no bairro? A gente queria, tipo, brincar de patinete aqui, correr, mas com buraco, com esses buracos não dá pra gente ir fazendo isso. Você gosta de andar de patinete? Uhum. Patinete é aquele que você pisa um pezinho assim e o outro vai... Sim? É, e depois coloca o pé em cima do patinete. Mas a roda do patinete é pequena, né? Aqui não tem como andar. É, por isso que a gente quer que asfalta e tira esses buracos daqui. Tirar os buracos. Aparecida de Goiânia. Setor Rosa dos Ventos. O povo chamou. A reportagem veio. E agora fica o pedido. O que é que vocês querem? Asfalto! 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 Vem, asfalto!